Atenção, meus amigos, uma guerra entre Israel e Irã está para acontecer. Já não é mais uma mera hipótese, mas uma forte possibilidade. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, fez agora há pouco uma reunião de emergência com as forças de defesa de Israel para tratar do assunto. Acontece que, resumidamente falando, Israel, as forças de defesa, que não comentam os seus ataques, nem as suas ações, descobriram na quinta-feira que o Irã estava se preparando para realizar um forte ataque a Israel no sábado. As forças de defesa anteciparam-se ao ataque de Israel, o ataque seria da Síria, e foram, justamente, na Síria para bombardear os pontos onde as forças de defesa de Israel julgavam estar o material bélico que seria usado para os ataques contra Israel. Israel contra Israel. Eram drones carregados com grandes explosivos. Israel realizou uma série de ataques perto de Damasco, é o que está informando o Jerusalem Post. Diz a matéria, Israel atacou vários alvos no vilarejo de Acraba, ao sul da capital Síria de Damasco, durante a noite de sábado, frustrando um ataque da Guarda Revolucionária do Irã contra o norte de Israel. De acordo com o porta-voz das forças de defesa de Israel, general Ronen Manelis, as forças Quds, a Guarda Revolucionária do Irã, planejavam atacar o norte de Israel na quinta-feira. Perdão, a quinta-feira é a data em que Israel descobriu o ataque. O ataque estava planejado para sábado, lançando vários drones armados contra os alvos. Ele acrescentou que a célula que planejava o ataque recebeu ordens diretas do comandante das forças Quds, major-general Qasem Soleimani, em Teherã. Em um grande esforço operacional, nós frustramos um ataque contra Israel pela força iraniana Quds e milícias xiítas, disse o primeiro-ministro, que é também ministro da defesa, Benjamin Netanyahu. Repito, o Irã não tem imunidade em lugar nenhum. Nossas forças estão operando em todas as direções contra a agressão iraniana. Continuaremos a trabalhar contra o Irã e seus representantes com determinação e responsabilidade pela segurança de Israel, disse Benjamin Netanyahu. Agora, atenção. Prestem atenção na seguinte frase de Netanyahu. Se alguém se levantar para matá-lo, mate-o primeiro. Netanyahu, diz o jornal, estava se referindo a uma passagem do Talmud. Se alguém se levantar para matá-lo, mate-o primeiro. Bem, só por essa frase já dá para ter uma ideia em que nível de tensão está a relação Irã-Israel no momento. Essa reunião, nessa reunião de emergência de Benjamin Netanyahu com as forças de defesa de Israel, prevê-se ali uma resposta do Irã. O Irã já está sabendo que teve suas bases na Síria atacadas e prometeu revidar pesado. Há poucas horas antes do Irã ser atacado, o Irã apresentava para o mundo um novo e desconhecido míssel, que segundo o Irã, trata-se de um míssel de grande poder destrutivo. Eu tenho feito sempre uma relação entre o Irã e a Coreia do Norte. Há muita coincidência. Há alguns dias atrás, questão de 20, 30 dias, a Coreia do Sul identificou lançamentos de projéteis não identificados. Logo em seguida, poucos dias depois, o Irã apresentou um aparelho capaz de dar direção a foguetes. Os foguetes iranianos já não têm voos cegos, mas podem ser controlados por GPS, direcionados por GPS. O Hezbollah já havia informado também por aqueles dias que Israel sofreria um grande e pesado ataque. Jerusalém poderia ser destruída, porque agora o Hezbollah e o Irã tinham uma força descomunal para a guerra contra Israel. Essa relação, essas coincidências, entre o que é desenvolvido na Coreia do Norte e logo aparece um similar no Irã, não é mera coincidência. O Irã e a Coreia do Norte têm trabalhado juntos no desenvolvimento de ogivas nucleares há alguns anos, há muitos anos. A Coreia do Norte, que é muito mais adiantada nessa área, tem dado tecnologia ao Irã, certamente, em troca de muito petróleo. Isso quer dizer também que o embargo econômico para muito pouco tem servido nessa história, o embargo econômico americano. Bem, nós vamos ficar atentos porque a situação realmente, realmente está chegando num ponto muito perigoso. O paiol está carregado de pólvora e tem muita gente fumando bem pertinho do paiol. Vamos pedir a Deus que abençoe Israel. Até depois, amigos.